Olá gente bom dia como vai vocês tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Gente hoje eu vim aqui gravar para vocês um vídeo de receita Gente eu vou estar mostrando para vocês, eu vou estar fazendo aqui um arroz ao forno Espero muito que vocês gostem, se você gostar deixe seu joinha, deixe seu like Se você não é inscrito se inscreva no canal, então bora lá na receita Bom gente peito de frango, bacon, cenoura, cebola e pimentão Eu coloquei misturado, gente, caldo de quinoa, creme de leite, milho verde, mussarela, presunto e o arroz que está ali pronto E esse daqui é o arroz, que agora eu vou estar terminando Bom gente, aqui eu coloquei o bacon e a linguiça para fritar, coloquei junto E aqui na frigideira eu vou estar fazendo o meu molho Eu já coloquei a linguiça e o bacon para fritar, já está frito já, eu desliguei E aqui eu já folguei a cebola, o pimentão e já coloquei o salt de quinoa E agora eu vou colocar os dois ingredientes, vou colocar o bacon e o frango Vou colocar o tempero baiano, que eu gosto Vou colocar o orégano Vou colocar o milho Vou misturar Bom gente, aqui o meu molho está pronto, vou desligar o fogo E vou acrescentar o creme de leite E agora é só misturar, gente, e montar o arroz Bom gente, aqui no meio do arroz, o arroz está quentinho Eu vou estar colocando a cenoura, gente Só para dar uma cor mesmo no arroz Então agora misturar e bora lá, né Montar nosso arroz Bom gente, agora eu vou estar montando aqui o arroz Vou colocar aqui uma camada de arroz Bom gente, aqui eu pus arroz Molho E agora eu vou estar colocando queijo aqui Colocar um pouquinho, gente, só para dar aquela liga E vou colocar o arroz por cima Aqui Aí agora eu vou estar colocando o restante do arroz, gente Bom gente, esse foi o vídeo Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like Se você não é inscrito, se inscreva no canal E compartilhe a receita com seus amigos Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo Dá tchau, né? Tchau, tchau Tchau